Com quantos anos começa a terceira idade? A terceira idade começa aqui no Brasil aos 60 anos. Em outros países, eles aumentaram essa idade para 65 anos. O que acontece com o nosso corpo quando a gente chega nessa fase? Após os 60 anos, às vezes até antes disso, começam a ter mudanças em que ocorre um envelhecimento natural. Tipo, a pele começa a ficar seca, áspera, vai perdendo a elasticidade, a boca vai diminuindo a produção de saliva. Então, as pessoas tendem a ter entalo com mais facilidade, ficar com boca seca, não ter, quando vai se alimentar, não sente o gosto da comida. Daí, o cuidado, ter muito cuidado porque as pessoas têm mania de salgar muito, botar muito sal. Outra coisa, o corpo, ele começa a perder água, aumenta a proporção de gordura do corpo e diminui a de água. Daí a importância do idoso tomar muita água. Outra coisa, o intestino tende a ficar mais preso, você tende a ter prisão de vento, que é a constipação. A água, ela vai ajudar aí, a alimentação também ajuda. A memória, não há uma perda de memória, mas há uma lentidão da memória, ou seja, o cérebro, ele começa a ficar mais lento. E é comum a gente observar o que a gente chama de lapsos de memória. É aquilo que a pessoa, às vezes, dá um recado e o idoso não lembra. Bota uma coisa no canto e tem dificuldade de encontrar. Então, são essas as principais mudanças. Quais são as doenças normalmente desenvolvidas nos idosos? À terceira idade, são comuns algumas doenças. É importante frisar que ficar velho, ficar com mais idade, não é sinônimo de doença. Pelo contrário, o certo é a gente envelhecer com saúde. Algumas doenças são muito comuns, como a depressão, a osteoporose, pressão alta, diabetes, colesterol e as doenças cerebrais. O AVC, as demências, dentre essas, o Alzheimer, é uma das principais. Quais são os benefícios de uma boa alimentação e quais são os alimentos importantes para a terceira idade? Mesmo com a grande evolução na ciência, a medicina, ainda hoje, o principal ponto para a gente envelhecer com saúde é uma boa alimentação. Entenda-se por isso, procurar se alimentar de frutas, verduras, moderar no álcool e não fumar. O cigarro é, de longe, o pior vício que se pode trazer para a saúde. Isso leva a doenças do coração, doenças cerebrais, Alzheimer, sem falar nos riscos de câncer. E, associado a uma boa alimentação, procurar associar uma boa noite de sono e o exercício físico constante. Quais são as atividades físicas mais indicadas e quais são os benefícios que elas podem trazer? As principais para o idoso são as de baixo impacto. Por isso, as na água, tipo hidroginástica, natação, estas são muito boas. Porque, além do exercício, ela fortalece a musculatura, melhora a osteoporose. E, fora estas, a caminhada, a simples caminhada é boa e barata, né? Você pode, em qualquer horário, você faz seu horário, no horário cedo ou no final do dia, você faz a caminhada e isso é muito importante para o idoso. Os benefícios que se trazem são melhoramento do coração, há um condicionamento melhor, baixa colesterol, baixa triglicerídeo, diabetes. Sem falar que, quando a gente faz exercício, são liberadas substâncias chamadas endorfinas, que isso dá uma sensação de prazer no nosso corpo. Então, você melhora o humor, melhora o astral, fica mais disposto a ter uma jornada durante o dia. Quais são as vacinas mais importantes? A gente, quando é criança, a gente se lembra da vacinação. Depois dos 40, 50 anos, a gente vai esquecendo isso. Mas o idoso tem que ter a vacinação do teto no dia, lembrando que ela vale a cada 10 anos, que é importantíssimo. Anualmente, tem a vacina da gripe, também é importante, porque essa faixa etária está muito propensa a ter gripe. E as doenças respiratórias são as que mais matam idoso. E outra vacina é a vacina da pneumonia, que hoje já está disponível, embora esteja disponível no nosso sistema privado. Mas são essas três vacinas, a do tétano, a da gripe e a da pneumonia. A depressão também é uma doença muito comum entre os idosos. Quais são as causas do aparecimento dessa doença e como podemos evitá-la? A depressão, realmente, das doenças que aparecem na terceira idade, talvez seja uma das mais prevalentes. Ela acontece porque a família, os filhos vão casando, vão saindo de casa, os filhos vão tendo seus próprios filhos. Então, cada vez menos, a família tem tempo para o idoso. É o famoso síndrome do ninho vazio. Aí vem a vilvez, o marido ou a esposa acabam falecendo e isso leva a um quadro de depressão. E a depressão é um problema sério, porque ela leva, além da tristeza, de uma forma geral, o idoso fica sem ânimo de tomar suas medicações corretamente, de se alimentar e de se cuidar corretamente e leva a um quadro que parece ao Alzheimer. Não que a depressão dê Alzheimer, mas ela leva a um quadro parecido, chamado a pseudodemência, em que as pessoas começam a esquecer, tratando a depressão, automaticamente isso volta ao normal. Mas o que a gente pode fazer para evitar isso é dar mais carinho aos nossos pais, aos nossos avós. Família grande, que tem muitos filhos, podem fazer um rodízio de cada dia, ir um filho, ir um neto, tomar um café com o vovô ou com a mamãe, almoçar, passar lá para tomar a benção. Isso faz uma diferença tão grande e é isso que a gente pode fazer, amar sempre os idosos, procurar ajudar e respeitar. Muito obrigada pelo esclarecimento e o Saúde e Bem-Estar fica por aqui e voltamos na semana que vem.